Oi! Agora a gente vai pra segunda parte sobre resenha de carrinho duplo aqui na Macro Baby. Eu fiz a do primeiro, que foi aquele Baby Jogger City 2 Lux, que é um carrinho que eu amo, só que ele é frente a frente. Esse aqui é o Baby Jogger City Mini Double e ele é lado a lado. Pra quem gosta de carrinho lado a lado, esse carrinho é excelente. Eu vou mostrar um pouco dele pra vocês. Fica aí ligadinho. Gente, esse aqui é um carrinho double que eu gosto muito, porque ele... Sabe aquele carrinho pra bater? Você pega, você leva pra parque, você coloca na chuva, você corre, você coloca em terreno de terra, você... Sabe esse carrinho pra bater? Então é esse. Ele é todo impermeável, de fato. Aqui ele é impermeável, de fato impermeável. A chuva bate e escorre no carrinho inteiro. Então é um carrinho muito usado aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui em Orlando. As pessoas levam muito pro parque esse carrinho, porque gostam que os filhos fiquem lado a lado. Preferem do que frente a frente, porque eles têm mais contato se eles ficarem lado a lado. Ele é um carrinho que ele tem uma capota bem estendida, justamente pra criança ficar mais tempo dentro do carro e ficar confortável. Tipo, se tiver sol, eu estendo a capota inteira e a criança consegue dormir tranquilamente. Ele deita... Aqui ele tá na versão mais sentadinho, mas ele deita melhor, completo. Olha só. Olha isso. Só que o sistema dele é através de pinça, tá vendo? É fácil, é super fácil. Aqui ele deitou e tem um pica boa aqui, gente. Abre inteiro. O sistema de ventilação dele é excelente. O tecido dele não é um tecido quente, sabe? E aqui, ó, vou mostrar na frente pra vocês o tanto que ele deita. Olha isso. Vou deitar os dois pra vocês terem uma noção melhor dele deitado. Pera aí. Olha isso. Super deitado. Esse carrinho é excelente pra quem não tá preocupado com espaço no carro. Isso é importante eu falar pra vocês. Porque ele é um carrinho grande. Ele é um monstrinho, um mondrunguinho. Mas é um carrinho, tipo, pra bater. Não pesa muito. Ele pesa 32,5 libras em torno de 16 a 17 quilos, mais ou menos isso. É só colocar lá na tabelinha que transforma. Eu não sei de cabeça. Mas eu vou colocar aqui embaixo na descrição pra vocês, né? Porque eu não vou deixar vocês sem informação, lógico. Deixa eu falar mais sobre essa capota. Aqui, a capota, ela não é vazada. Ela é com plásticozinho. Que também, justamente, pra quando a chuva bater, ela não molhar a criança. Tudo tem uma explicação. Se aqui fosse vazado, a chuva podia bater e molhar a criança. E aqui, não. Aqui a chuva bate e não molha a criança. E ele já vem com a capa de chuva, tá? Quando você compra... Todos os carrinhos, quando você compra, ele já vem com a capa de chuva. Então, isso é uma coisa que vocês não devem se preocupar. Mas esse aqui, além da capa de chuva, acaso... Ah, esqueci a capa de chuva em casa. Nossa, olha isso. É praticamente... Só molha a perna da criança. Não molha a cabeça, não molha o corpo. Molha mais a perna. Eu amei esse carrinho. Sério, amei. Ele tem várias posições, ó, da barra. Você faz do jeito que você quiser. Você coloca a barra do jeito que você quer. Olha isso. Eu vou deixar assim, porque quando a gente fechar, eu vou deixar ele, vocês vão ver por que eu deixei essa barra assim. Aqui, você pode tirar a capota. Se você quiser tirar a capota, você tira a capota inteira. E você anda sem a capota. Vocês verem um tanto que ele é prático. Olha isso. Inteira. Tirei a capota inteira. E eu quero andar sem a capota, porque tá muito quente hoje. Entendeu? Agora eu vou mostrar pra vocês o freio dele, que também é na mão. E eu acho isso uma sacada enorme da Baby Jogger. Você sobe, travou. Você desce, destravou. É uma sacada enorme da Baby Jogger. Porque você consegue travar e destravar na mão. Você não precisa travar e destravar no pé. Às vezes você tá com um sapato que você não quer arranhar. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E aí arranhava porque eu tinha que travar no pé. Ah, é chatice. É, mas acontece. Vai acontecer. Não tem jeito. Vai acontecer. Agora eu vou desmontar. Vou fechar. Desmontar? Não. Vou fechar o carrinho pra vocês verem. Não é um carrinho, tipo, que você vai... Vamos fechar ele com a maior sutileza do mundo. Não. Ele é meio bruto. Presta atenção. Você vai vir aqui, ó. E vai puxar. Puxou? Quer deixar ele em pé? Se você quiser deixar ele em pé, tem um jeitinho com a barra. Pronto. Fica em pé. É um carrinho um pouco grande pra você colocar numa mala de carro. Então você precisa ter uma mala grande pra usar esse carrinho. Também não é gigantesco, tá, gente? Não é uma coisa assim, ai meu Deus, preciso ter um carro big, mega, gigante, porque eu preciso colocar ele na mala. Não. Não é assim. Calma. Não é assim. Agora eu vou abrir ele pra vocês. É fácil também. Prático. Eu acho prático o jeito de fechar. Apesar de que você tem que colocar força pra fechar, mas eu acho ele prático. Agora eu vou abrir ele pra vocês. Só destravar aqui a travinha. Puxar, pronto. Eu gosto dele porque eu acho que ele é um carrinho fácil pra uma vida corrida. Tipo, ele é um carrinho fácil de limpar, ele é um carrinho fácil de montar e desmontar. Ele não é um carrinho leve, entre aspas, porque se pesa em torno de 17 quilos um carrinho duplo. É um carrinho leve, né, gente? Em torno de 17 quilos é um carrinho leve. Mas é um carrinho prático. É um carrinho pra uma vida rápida. É uma vida americana, entendeu? E a americana usa muito e gosta muito desse tipo de carrinho. Ele suporta até duas crianças junto, 100 libras, que dá em torno de quanto, Paulinha? 50 quilos. 50 quilos, mais ou menos, né? Porque uma libra presta 400 e poucas gramas. É mais ou menos isso, gente. Mas eu vou deixar aqui nas descrições tudo bonitinho pra vocês saberem. Ele custa aqui na Macro Baby 579,99. E tá com preço excelente pra um carrinho duplo. É uma opção. Tá aqui, ó. Uma opção de carrinho. Pra quem quer praticidade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais vídeos sobre carrinho duplo, comenta aqui pra gente. Comenta o modelo do carrinho que a gente faz pra vocês. E não esquece de dar like nesse vídeo. Não esquece de indicar pra amigo. Não esquece de ativar o sino. Ai, meu Deus. Toda vez eu falo isso. É, gente. Mas tem que ativar pra toda vez que chegar um vídeo novo vocês verem. Beijo. Obrigada. E aí